E aí, galera, tudo bem? Hoje, um Conhecendo Cinema especial. Nós vamos falar sobre cinema africano. Mais particularmente, do Osmane Semben. Osmane é considerado o pai do cinema africano. Conheci o Osmane numa empreitada chamada Volta ao Mundo em 80 Filmes, onde eu assisti 80 filmes de 80 países diferentes. Osmane, que também foi um escritor bem-sucedido, tem uma pequena filmografia, mas assim como diretores que oferecem pouco na quantidade, nos enchem de satisfação fílmica. Ele é conhecido como o pai do cinema africano. Semben foi o primeiro cineasta negro a filmar em toda a África com curta Borum Sare, depois de um período em que as colônias africanas francesas não podiam ter nenhum tipo de filmagem em seu solo. No continente africano, temos outros grandes filmes, como Toki Boki, de 73, de Mambeti, Iaaba, de 89, de Idrissa Quedraogo, e O Maravilhoso Yellen, de 87, de Solamé Cissé. Mas ao contrário desses três diretores, Semben manteve qualidade constante em seu surgimento até sua despedida. Gostaria de falar mais de Senegal, um país que sofre muito na questão de sua indústria. O cinema senegalês já teve dias de glória dos anos 60 até os anos 80. Um cinema de qualidade e diretores notáveis, mas que nos últimos anos vem capengando. Vou me concentrar em Semben, mas fica a dica de que, se chegarem perto de um desses cineastas, assistam tranquilos. Voltando a um dos melhores diretores não conhecidos do cinema, pode-se dizer que ele tem três grandes temas que se revezam em sua filografia. Por vezes dramática, por vezes satírica. A crítica social aos costumes de veia política, militar ou religiosa, a história de invasão cultural em sua terra, e o papel da mulher senegalesa em um estado machista, absurdo e colonial. Xala, leva na brincadeira, mas é sagaz em sua crítica ao patriarcado. Um político poligâmico que fica impotente após um feitiço. Mandabi, de 68, também é divertido. Um sujeito desempregado e com duas mulheres e filhos que recebe uma ordem de pagamento. Porém, o pobre diabo não tem nenhum documento e precisa vencer vários obstáculos burocráticos e humanos para poder receber o dinheiro. Emitai, de 71, e Cedo, de 77, são filmes irmãos. O primeiro, sobre recrutamento forçado em uma vila e seus habitantes, mulheres, crianças e idosos, que são reféns do recrutamento. Mistura drama e leveza no mesmo perfeito tom. O segundo, é um pesado drama sobre a opressão à cultura senegalesa pelos colonizadores europeus e das crenças afogadas pela invasão do Islã. A Negra D. Seu primeiro filme de 66. Uma mulher senegalesa é escolhida por uma francesa para ser babá de seus filhos na França. Chegando lá, as crianças estão em outro lugar e ela começa a trabalhar com uma empregada doméstica, quase na condição de escrava. O filme lembra muito os filmes franceses da época. Imperdível. Integrando a peça sobre a condição senegalesa, Mulade, de 2004. Sembene procura o âmago da história e atrela nela seus discursos eloquentes proferidos pela magistral protagonista. São tensos os conflitos da falsa tradição atribuída ao Islã, sobre a mutilação de genitálias femininas. Sim, o horror de uma estúpida tradição. Mutilação por navalhas cegas da razão e facas enferrujadas pelo sexismo. Podemos testemunhar o canto do cisne de um dos mais notáveis diretores africanos. Sua última realização também marca o início de um período de trevas nas produções senegalesas, onde se produziram cinco filmes em dez anos. Mulade é um dos mais espetaculares filmes africanos jamais realizados, desse magnífico diretor chamado Osmané Sembene.